Música Carro Beleza, agora aqui na Coronel Procopio Gomes de Oliveira, esquina com a Inácio Bastos Porque o dono Adair Motos quer comprar uma motocicleta Ou quem sabe, quer vender a sua motocicleta Então vem pra Adair Motos Porque aqui no Adair Motos tem as melhores ofertas Aqui da Negócio Bom, Rápido e Fácil Bom dia Eduardo Bom dia Fabio, exatamente Aqui as condições, aqui a gente prepara pra você as melhores condições Então venha pra cá Fabio Quero vender a minha moto Aqui é o lugar, aqui é o lugar certo As condições aqui são facilitadas E só nós vamos fazer algo diferenciado pra você Então venha pra cá Fabio Muito bem, quer comprar ou quer vender a sua motocicleta Então vem pra Adair Motos Olha só a primeira oferta E tem pra você, aqui no Adair Motos, essa Honda Tornado É uma 2003, com partida elétrica, frego a disco Toda remodelada, tá maravilhosa Por R$ 7.199,00 R$ 7.199,00 Agora olha só a segunda oferta Honda CB600 Hornet Essa é uma 2006, tá maravilhosa Impecável por R$ 19.990,00 Apenas R$ 19.990,00 Manda agora o WhatsApp que está na sua tela Este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas do Adair Motos Mais uma super oferta Honda CG125 S&M KS De brinde vai o Bauleto Isso mesmo, de brinde o Bauleto O ano é 2011, por R$ 4.799,00 Só R$ 4.799,00 É muito fácil Eu venho pra cá Tem as melhores motocicletas E se eu quiser vender a minha Aqui é o lugar certo também, Eduardo Exatamente, Fábio Além de comprar, né? A gente está realizando o seu sonho Que é fazer a melhor negociação Que é só aqui Você que quer comprar E vai financiar E o banco não libera o valor total pra você Nós parcelamos na promissória Então não perca tempo Venha pra cá, Fábio Vem pra Adair Motos Afinal de contas No Adair Motos Tem as melhores ofertas Esperando por você